Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um adubinho super legal com um ingrediente que você tem aí na sua casa e que vai ajudar suas orquídeas a enraizar e brotar mais rápido quer saber que adubo é esse? o que a gente vai utilizar pra fazer a sua orquídea brotar e enraizar mais rápido? acompanha o vídeo até o final é um adubo com um ingrediente só vou dar algumas alternativas aqui pra vocês e existem duas formas de aplicar ele nas orquídeas então acompanha o vídeo aí pra você escolher qual que é a forma mais fácil pra você utilizar aí nas suas plantinhas, né? e ele vai ser um bom substituto do bocache, né? porque algumas pessoas às vezes não conseguem encontrar o bocache aí na cidade onde mora e tudo mais então quem não consegue encontrar, quem não tem muito acesso a esses adubos pra orquídea pode estar utilizando a mistura que eu vou mostrar hoje então antes de iniciar o vídeo já curte, compartilha não esquece de se inscrever pra mais dicas e bora ver que adubo é esse o que a gente vai utilizar, né? pra poder fazer a orquídea enraizar e brotar mais rápido bora lá! então gente, vamos lá vamos iniciar o vídeo de hoje, né? e pra começar o adubinho que a gente vai utilizar vai ser basicamente café, pessoal então a gente vai utilizar pó de café pra ajudar no enraizamento e na brotação das orquídeas vocês sabiam que o café, né? torrado assim, ele é rico em nitrogênio? igual eu sempre falo pra vocês o nutriente responsável pelo enraizamento e brotação das orquídeas é o nitrogênio em primeiro lugar, né? então o pessoal aí que às vezes não gosta muito de adubar as orquídeas não quer gastar com adubo às vezes quer uma coisa mais natural isso aqui vai ajudar é bom lembrar que não vai fazer milagres, né? então o substrato tem que ser o adequado o ambiente tem que estar certo tem que estar tudo organizado e aí entra esse adubinho que a gente vai fazer hoje que vai, né? fazer aí, dar um estímulo a mais pra planta pra que ela enraize, né? de uma forma mais rápida aí, tá bom? mas lembrando não adianta se a orquídea tiver tudo errado no substrato ruim no ambiente ruim não é o adequado pra planta e você utilizar não vai fazer tanta diferença então primeiro replanta coloca no substrato que seca rápido controla a umidade coloca onde pega a luminosidade que a planta precisa pra se desenvolver depois de tudo isso feito aí você pode usar esse adubinho que ele vai sim ajudar no enraizamento tá bom? então vamos lá vamos iniciar, né? falar um pouco sobre esse adubo e assim, gente igual eu falei pra vocês hoje eu vou mostrar como utilizar ele puro só o pó do café mesmo, tá? vocês podem utilizar aqui eu tô utilizando o pó do café novo novo, mas vocês podem utilizar aquela borra do café depois que você coar, né? o importante é que não tem açúcar tá? aí tem que tem que observar esse ponto aí então pra utilizar a borra tem que ser só ela não pode ter açúcar, né? aí você pode utilizar normalmente, né? depois de fazer o café ou então pode utilizar o pó do café normal mesmo sem coar, tá? não tem muita diferença não, tá? de um jeito ou de outro vai ter bastante nitrogênio que vai ajudar no enraizamento das orquídeas você também pode e isso vai ajudar ainda mais utilizar casca de ovo triturada hoje eu só não vou utilizar aqui porque não tem, tá? então acabou a casca de ovo eu utilizei as últimas aí fazendo os adubinhos aí pras plantas, né? então não tem se tivesse eu ia utilizar mas eu vou explicar quem tiver casca de ovo aí você vai pegar ela deixar no sol deixar ela secar depois que ela secar ela vai ficar bem quebradiça você coloca no liquidificador bate ela ali até ela ficar bem fininha tem que ficar um pozinho bem fininho pra liberar o cálcio e os nutrientes e aí você mistura em partes iguais, tá? o pozinho aí da casca do ovo junto com o pó do café e aí você pode utilizar nas plantas tá bom? então você pode fazer isso sim misturar aí ou então farinha de osso quem tiver, tá? se quiser misturar aí alguns outros adubos aí algumas outras coisas no meio pode mas se não tiver quer usar só o café também vai dar certo, tá? igual eu falei ele é rico em nitrogênio se você quiser complementar com outros nutrientes tá perfeito o primeiro jeito de aplicar isso aqui a gente vai usar só o café, tá? então a primeira forma de aplicar tem que ser só o café mesmo não adianta você misturar a casca de ovo nem nada do tipo, tá? a casca de ovo a gente vai misturar pra fazer a segunda aplicação que eu vou mostrar pra vocês então a primeira forma é quem for usar só o café puro vocês vão pegar uma colher, tá? não precisa ser uma colher muito cheia não tá? uma colher de sopa mais ou menos assim não precisa encher demais tá bom? vocês vão pegar simplesmente um litro de água tá? e vai misturar isso aqui na água tá bom? então vocês vão misturar aqui vai diluir esse pó do café aqui igual eu falei pra vocês pode ser normalmente aquela a borra do café depois que você coar tá? não tem problema e aí vocês vão misturar isso aqui e é bem legal se você tiver tempo aqui é porque eu tô fazendo hoje e não vai ter tempo de deixar descansar mas é bom você deixar de um dia pro outro tá? então você faz a mistura hoje à noite por exemplo né? ou então hoje agora de manhã e aí você deixa descansar o dia inteiro pra ir liberando ainda mais os nutrientes de tardezinha você utiliza nas plantas né? ou então deixa passar à noite no outro dia você usa tá? então aqui eu vou fazer já direto misturei já vou usar mas vocês podem deixar descansando por um tempo tá bom? pra aproveitar ainda mais os nutrientes deixa eu focar aqui não repara na bagunça que tá aqui na mesa é porque eu tava eu coloquei esses 11 horas aqui e aí fica só em terra sabe? depois eu tenho que tirar mas enfim vocês vão diluir né? esse pó do café aqui na água dilui bem ele né? deixa descansar por um tempo se você não tem tempo de deixar muitas horas o dia inteiro deixa mais ou menos uma meia horinha uma horinha isso aqui depois que você deixou isso aqui descansar o que você vai fazer? a gente vai ter aqui um enraizador a gente vai ter aqui uma mistura rica em nitrogênio que vai ajudar no enraizamento vocês vão pegar a sua orquídea tem duas formas de fazer isso vocês podem simplesmente pegar isso aqui e despejar por cima então você vai molhar elas normalmente né? pode colocar até num borrifador se você quiser e aí você vai borrifando ali por cima no substrato tem que ser no substrato porque é das raízes não adianta jogar no vegetal ou então você pode simplesmente pegar aquela orquídea sua que você quer estimular o enraizamento e colocar aqui dentro né? e aí deixa aí o substrato vai umedecendo vai umedecendo as raízes e aí a planta já vai estar conseguindo absorver aí os nutrientes então dessa forma aqui essa mistura na água vocês vão utilizar a cada duas semanas tá? então utilizou hoje passa duas semanas pra usar de novo não é pra ficar jogando isso aqui todo dia não é pra ficar usando isso aqui toda semana tá bom? a cada duas semanas então no mês mais ou menos vai ser duas aplicações né? isso semana sim semana não então aplicou espera passar 15 dias mais ou menos usa de novo e assim vai até a planta começar a enraizar e desenvolver tá? igual eu falo pra vocês orquídea não importa porque sempre que eu gravo um vídeo de adubinho caseiro vira polêmica né? sempre tem alguma pessoa ou outra falando que ah não sei o que mas gente igual eu falei orquídea não quer saber da onde vem o nutriente não importa se é de um adubo feito pra elas ou se é de uma mistura então aqui querendo ou não é uma coisa né? é um ingrediente aí que tem nitrogênio sim então a planta vai conseguir absorver normalmente o nitrogênio aí do café né? e tem várias misturas aí de adubo orgânico também utilizando o café a borra do café mas vocês podem utilizar simplesmente assim tá? tem alguns que tem casca de banana no meio um monte de coisa mas desse jeito aqui pra imersão da planta ou pra rega é só o café mesmo tá bom? porque por exemplo eu falei pra vocês que vocês podem misturar casca de ovo no adubo né? se você fizer assim não vai dar tempo da planta absorver porque a casca do ovo ela vai liberando aos poucos os nutrientes né? então pra rega é só o café desse jeito mesmo tá? então esse aqui é o primeiro jeito de aplicar eu acho que ficou bem claro não tem dúvida não a segunda forma é você fazer aquelas trouxinhas de adubinho aí nesse caso das trouxinhas você vai usar aí a casca do ovo triturada eu não vou utilizar igual eu falei porque não tem aqui acabou tá? mas se tivesse eu estaria usando aqui pra mostrar pra vocês então um exemplo você pegou ali a casca do ovo triturada ou farinha de osso misturou no café em partes iguais então uma vasilhinha dessa de café uma de casca de ovo triturada misturou aquilo ali vocês vão pegar e vão fazer a trouxinha tá? isso aqui vai fazer os nutrientes serem liberados aos poucos né? não vai ser de uma vez então por isso que a casca do ovo é boa pra você fazer isso ó colocou ali dentro de um paninho tá vendo? ó coloca ali fecha ó fechou fez aí a trouxinha né? a gente amarra e aí aqui nesse caso se quiser colocar também casca de banana seca né? triturada com casca de ovo vocês podem fazer não tem problema não aí ó passou aqui vai amarrar essa trouxinha tá? faz um tempão que eu não faço essas trouxinhas de adubinho gente ó fez isso aqui igual eu falei não coloca borra de café com açúcar pra não atrair formiga tá? porque se não aí vira uma canseira né gente? ó fez isso aqui cortou tira o excesso dessas pontinhas aqui que eu não gosto de deixar que fica meio feio ó tá feito aí a trouxinha tá? então aqui a gente fez a trouxinha do pó de café puro que vai ajudar no enraizamento né? pra quem não tem aí o bocache ou então você pode misturar aí a casca de ovo no meio que também vai complementar e ajudar ainda mais tá? ó pode fazer uns furinhos aqui no fundo tá? e antes de você utilizar deixa elas de molho na água por mais ou menos umas duas horas pra ela absorver a umidade umedecer ali dentro e começar a liberar os nutrientes tá? vai servir do mesmo jeito do bocache vai ajudar aí no desenvolvimento da planta e essa trouxinha você só vai colocar outra novamente quando você vê que já acabou tá? porque vai saindo aos poucos vai sumindo e aí no final fica só o paninho mesmo viu que acabou você vai lá e coloca outra geralmente de dois em dois meses três em três meses tá? então é basicamente isso pra quem não gosta né? de ficar utilizando aí adubos químicos e tudo mais e quer uma opção legal e diferente pra ajudar no enraizamento pode usar aí o adubinho do café tá bom? e é isso gente aí aqui nesse caso você vai fazer a trouxinha grande pra vasos maiores deixa eu pegar o celular aqui e mostrar pra vocês e ela menor pros vasinhos menores então a gente pega uma plantinha aqui ó coloca no cantinho do vaso do mesmo jeito do bocache ali quando a gente faz né? e quando for regar isso aqui vai tá liberando aí os nutrientes rapidinho a sua plantinha vai começar a brotar enraizar tá bom? e aí você pode escolher ou fazer desse jeito ou fazer a trouxinha eu particularmente prefiro a trouxinha porque dá menos trabalho né? e vai ficar bem mais tempo ali liberando nutrientes sem a gente precisar ficar mexendo demais tá bom? então façam isso que vocês vão ter um resultado incrível aí nas suas plantinhas depois você volta aqui e me conta qual foi o resultado né? que eu tenho certeza que vai dar super certo e assim pessoal é um adubo que você pode jogar em todas as orquídeas né? nas plantas que já estão bonitas mas geralmente eu utilizo mais essas coisas né? de estímulo de enraizamento pra plantas que estão um pouco debilitadas então um exemplo que eu tô utilizando essa mistura mas nessa aqui eu tô usando só aquela mistura da água mesmo tá? mas vocês podem fazer a trouxinha é até mais fácil a trouxinha mas essa aqui eu comecei a testar só a borra do café misturado na água pra regar a cada duas semanas e é um orquídea que vocês podem ver que tá muito feinha gente não tinha uma raiz nessa planta e aí agora ela já tá começando a querer desenvolver uma raizinha nova quer ver? deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui pra vocês olha ali ó tá vendo bem ali na ponta do meu dedo ó já tá começando a mostrar uma pontinha de raiz querendo sair e é um orquídea que eu coloquei ela aqui comecei a utilizar isso eu fiz uma aplicação só na verdade o galo hoje tá atacado agora fiz só uma aplicação na verdade e agora tá na hora de aplicar novamente né então tem mais ou menos uns 15 14 dias né que eu plantei ela aqui e tô utilizando essa mistura e ali a gente já vê uma pontinha de raiz querendo sair né já começando a desenvolver uma planta que não tinha raiz nenhuma e eu juro pra vocês que eu achei que ela não ia desenvolver e aí utilizando essa mistura ela já começou a mostrar um certo resultado aí né outra plantinha que eu comecei a aplicar também já há algum tempo nessa mistura aí do café com a água foi essa gente e ó uma planta que tava basicamente morta vocês podem ver a situação né já tá com várias pontinhas novas de raízes olha aqui que gracinha e aí quando eu vi essa aqui desenvolvendo as raizinhas novas né que ela tava bem judiadinha e aquela ali principalmente saindo já aquela pontinha de raiz num tempo assim bem curto né que tem um tempo bem pouco tempo na verdade que eu comecei a utilizar aqui e já começou né a mostrar um desenvolvimento então quando eu vi isso eu falei assim eu já vou gravar o vídeo pra mostrar né pro pessoal aí que realmente funciona então façam aí né façam o teste não precisa ter medo tá vai ajudar sim no enraizamento e desenvolvimento aí das suas plantinhas depois você volta aqui e me conta que eu tenho certeza que o resultado vai ser bem legal tá essa falenopsis aqui eu nem ia mostrar mas eu já vou aproveitar que eu comecei a borrifar também tá essa mistura nela e é uma planta que eu coloquei ela sem substrato nenhum aqui dentro tá então ela tava plantada no na brita né eu tinha colocado ela na brita por se eu não me engano num vasinho de plástico ela ficou por muito tempo lá eu achei que tava enraizando depois eu tirei ela não tinha nenhuma raiz nova surgindo né aí eu plantei ela aqui sem substrato nenhum que é um jeito de plantio que eu já mostrei pra vocês que funciona amarrei ela aqui bem firme e aí eu fiz também uma aplicação né dessa mistura aqui nela e ali ó tá vendo ali é pontinha da raiz saindo então ó bem legal mas lembre-se tá vocês podem utilizar trouxinha a cada dois meses né que é até mais fácil mas vocês podem utilizar essa mistura da água também que vai dar o mesmo resultado só que essa mistura da água você vai utilizar ela a cada duas semanas tá então você vai usar semana sim semana não não fica utilizando demais tá porque a gente tem que ter acima de tudo aí paciência pra esperar os resultados virem tá então é isso vai acompanhando aí que eu vou mostrar né o desenvolvimento dessas plantas vou mostrar todo o processo de enraizamento dessas que eu mostrei pra vocês e é isso gente depois vocês coloquem nos comentários se ficou alguma dúvida tal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quem gostou curte compartilha não esquece de se inscrever pra mais dicas até o próximo vídeo fica todo mundo com Deus e tchau tchau pessoal